O Zayu foi, até o momento, o player com o maior rating do Major de Paris, segundo o HLTV. E eu acredito que a Vitality e o Zayu possam ser os favoritos pra vencer esse Major de Paris. O Zayu é francês, então ele tá jogando no país dele e isso é muito legal. Eu queria dar uma olhada também no inventário do Zayu, as skins que ele tá usando pro Major. Eu fiquei sabendo que tinha um colecionador que queria enviar uma skin de AWP muito cara pro Zayu, emprestar pra ele usar no Major, mas que no último segundo acabou vindo pro inventário do Monese. Eu tô falando dessa AWP Gangner com 4 Titans holográficos, uma skin avaliada em 250 mil dólares e por algum motivo não parou no inventário do Zayu, foi pro inventário do Monese. Ele que já tinha essa AWP com 4 Abarth Pirates que tava emprestado no inventário dele e acabou não passando pros playoffs. Mas o Zayu passou, na verdade. Eles atropelaram nessa fase Legends, indo pro playoffs com 3x0 sem perder nada. E as skins do Zayu tão maneiras. Ele tá com essa M9 Safira no inventário dele, que na moral cara, na minha opinião é a segunda melhor Safira do jogo, só fica atrás mesmo da Butterfly. E junto com essa luva Cobalt Skulls, ele tá com um kit sensacional. Um kit de quase 90 mil reais em skins, essa luvinha e essa faquinha. E é enjoado e tá combinando com o Zayu, vamos combinar. Ele tá usando tanto do lado CT quanto do lado TR. E a skin mais importante do inventário dele é a AWP, obviamente, porque ele é AWP. E junto com esse kit aí de Cobalt Skulls e M9 Safira, o Zayu tá usando essa bela AWP Desert Hydra com 4 adesivos de Krakow 2017 dourados, adesivo do Sunny. E cara, ficou muito legal essa skin aqui, essa combinação, tá ligado? Achei muito irada mesmo. O Zayu tá fazendo um bom uso dessa AWP, que por si só já é uma belezinha, né? A gente tá falando de adesivos dourados ali, que cada um desses adesivos tá custando hoje cerca de 20 mil reais, mano. Que doideira. Coladas nessa skin, que na minha opinião é muito linda, mano. Que é a AWP Desert Hydra. Ela não é souvenir, né? É uma AWP Desert Hydra normal. E o Zayu tá fazendo um espetáculo utilizando ela. E essa skin sem adesivos hoje tá custando cerca de 15 mil reais em Factory New. A dele tem um float especial de .00, então chega a quase 20 mil reais essa skinzinha de AWP. Não é a mais cara do Major, mas ele tá fazendo um bom uso dela. E tem ainda uma outra AWP aqui no inventário do Zayu, que é uma Gangneer. Eu não vi ele usando até agora, na verdade. Ele pouco jogou, ele jogou essas três partidas aí que o time da Vitality destruiu os oponentes. Mas ele também tem essa AWP Gangneer aqui à disposição, se ele quiser utilizar nos playoffs. Mano, pra combinar com a AWP Desert Hydra, alguém enviou pra ele essa AK irada. Olha, possivelmente pode ser do mesmo colecionador, eu não chequei. Mas ele tá usando essa carabesca dourada do lado TR. Com também quatro adesivos Krakow dourados. E ó, esse adesivo dourado tá sensacional. O Krakow Gold é o mais caro do CS, entre todos os adesivos dourados. Porque tem o melhor efeito Gold que a Valve já produziu, digamos assim. Por isso esses adesivos são tão hypados. E olha, achei muito irado esse craftzinho de carabesca dourada. Pra mim ficou muito top. Esse adesivo hoje mais barato, anunciado por 5 mil dólares. Estamos falando de quase 30 mil reais. E do lado do CT, o Zayu está usando a minha M4-1S preferida no CSGO, cara. A M4 Printstream. Não sei se no CS2 meu gosto vai mudar, talvez eu vou gostar mais de outra M4. Mas no CSGO, a minha favorita de todas sempre foi a M4-1S Printstream. Que skin maneiro. Tem ainda no inventário do Zayu uma M4 Poseidon. Eu não sei se ele vai utilizar a M4-A4, né? A preferência dele a princípio foi M4-1S. Mas também tem adesivos de Krakow dourado. Muito irado esse craft. Então galera, esse foi o inventário do Zayu, cara. As skins que tem um gosto particular, digamos assim, no inventário dele. Tenho certeza que ele gosta dessas skins que ele está jogando. Não são as mais caras do Major. Mas são uma das mais belas. E o importante é que nós vamos ver as skins dele nos playoffs. Enquanto algumas skins caríssimas que outros jogadores estavam emprestados ali. Não vão aparecer, né? Então é isso, o Zayu, o melhor do Major até agora. Vamos ver nos playoffs. E skins iradas no inventário, mano. É isso galera, um abraço. A gente vê no próximo vídeo. Falou! Você precisa de novas skins? Cadastre-se no CS GO FAST e deixe seus amigos com inveja. Aumente seu inventário em alguns cliques. Insira o código promocional e venha em bônus. Link na descrição do vídeo. Go, 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 go! Nice shot.